Olá pessoal, como é que estamos todos? Meu nome é Celso Yamamoto, mais uma vez estou aqui com vocês no meu canal para falar, conversar sobre acupuntura com vocês Acupuntura é um campo imenso, cheio de detalhes interessantes, só que tem muitos detalhes muitos conceitos aqui que o pessoal vê de uma forma meio misteriosa conceitos orientais estão cercados de mistérios, aquela história toda então tem gente que às vezes coloca dessa forma mas todos esses mistérios podem ser desvendados, podem ser colocados de uma forma mais fácil de a gente entender e é isso que eu costumo fazer com vocês tentar colocar alguns desses conceitos, algumas dessas ideias de uma forma o mais clara possível sem falo o que pudesse explicar de uma forma legal para vocês, eu explico o que não der para explicar eu também assumo que às vezes tem algumas coisas que ainda são envolvidas numa aura de mistério mas vamos lá antes de mais nada, vou pedir para vocês, como sempre, uma coisa que eu sempre peço para vocês darem likes para esse vídeo esses likes são importantes para que eu possa saber que o assunto que eu estou passando para vocês é relevante, se é interessante ou não para que vocês assinem esse canal ativem o sininho, compartilhem, façam comentários vou estar tentando responder vários comentários aqui para vocês e vou pedir para vocês, se puderem entrar no site xinlong.com.br é o meu site onde eu divulgo cursos online um serviço de assinaturas o clube de estudo de acupuntura é um serviço de assinaturas onde eu estou sempre publicando coisas novas, inclusive eu vou falar um pouco sobre isso aqui hoje com vocês nesse assunto então, vamos lá queria comentar uma coisa aqui para vocês a respeito desse assunto aqui pulsologia pulsologia é um tema que tem gente que acha que é difícil e é difícil na verdade pulsologia faz parte tem um texto falando sobre pulsologia dentro do conceito de anamnese anamnese é quando você faz perguntas para as pessoas que vocês estão analisando mas o que você vai perguntar sobre pulsologia? você vai perguntar a pessoa assim seu pulso está legal aí? a pessoa fala assim tá, tá, tá legal tô sentindo ele lógico que não é esse tipo de coisa a pulsologia faz parte de uma anamnese onde o paciente vai estar respondendo para você como é que tem energia dele sem emitir nenhum som ou melhor, sem falar nada é você que vai tomar o pulso da pessoa então é uma linguagem diferente uma linguagem tátil quase que um braile dentro dessa visão aqui então pulsologia então pulsologia nesse conceito a sensação da pulsação geralmente a gente pega na arteria radial tem três pontos de palpação em cada um dos punhos já fiz um vídeo falando sobre pulsologia aqui e eu vou me aprofundar um pouco mais nesse assunto aqui de outras formas aqui com vocês depois mas tem três pontos de palpação em cada punho mas o que eu queria colocar para vocês aqui o que me levou a falar de pulsologia na verdade foi um comentário lá naquele clube de estúdio de acupuntura teve uma das assinantes que fez uma pergunta para mim eu respondi, mas eu respondi uma forma tanto quanto superficial então eu estou complementando até essa essa resposta através desse vídeo porque às vezes por texto às vezes eu acho que a gente não consigo expressar muito bem então eu prefiro fazer esses vídeos aqui a pergunta basicamente era essa daqui presta atenção se é uma pessoa que está com excesso de calor basicamente foi essa a forma que ela colocou para uma pessoa que está com excesso de calor eu devo usar um ponto de sedação? a resposta parece ser lógica então se está com excesso então eu vou usar uma técnica de sedação vou usar o ponto de sedação mas ela perguntou o seguinte mas e se esse órgão ou a víscera no caso onde está associado com esse excesso de calor estiver com uma deficiência e aí gente como é que você fica? se uma pessoa está com excesso de calor no começo quando eu falei de sedação faz ela fazer sentido só que aí ela complementou com esse dado o órgão à víscera onde ela está analisando como está com uma deficiência eu devo usar então um ponto de sedação? e aí? como é que ficaria esse tratamento para uma pessoa quando você está analisando dessa forma? é nessa hora, por exemplo que a pulsologia é interessante eu sempre falo que a pulsologia ela é uma técnica que complementa uma anamnese uma avaliação energética de uma pessoa ela seria comparável na medicina ocidental como, por exemplo um exame de laboratório um exame de raio-x ou seja o médico vai examinar uma pessoa aí ele fica com uma dúvida será que a pessoa tem tal problema ou tal problema não sei como é que eu posso descobrir qual dos dois problemas a pessoa tem de fato ah, já sei vou pedir um exame e através desse exame eu vou poder bater o martelo e falar você tem tal problema então seria um exame complementar a pulsologia pode ser usada como exame complementar e não como exame em si então, por exemplo vou lá a partir desses dados que eu peguei da pessoa vou tomar o pulso e se o pulso estiver forte por exemplo só um exemplo simples se o pulso estiver forte indicaria um excesso de energia então um excesso de calor se estiver forte e rápido então indicaria mais ainda um excesso de calor aí eu vou usar então a técnica de sedação vou usar um ponto de sedação por outro lado se eu estou tomando pulso o pulso não estiver forte e estiver muito fraco aí ele está indicando na verdade que o problema de fato está associado com uma deficiência da energia de um órgão ou da víscera aí eu vou usar então a técnica de tonificação então pulsologia basicamente pode ser usado para isso às vezes eu estou com dúvida de uma coisa que está acontecendo e posso usar então com uma técnica para complementar um dado que está me deixando em dúvida lógico eu falei de uma forma bem simples aqui porque o pulso não nos resume só forte e fraco infelizmente tem muita gente que ensina a pulsologia basicamente desse jeito só o pulso forte e o pulso fraco pulso forte ceda pulso fraco tonifica só que a pulsologia é muito mais do que isso então temos vários outros tipos de pulso temos por exemplo um pulso chamado de pulso amplo ou pulso em onda que ele indicaria muito mais do que um problema de excesso ou deficiência a gente tem um pulso chamado pulso liso ou escorregadio já está indicando que a energia está sofrendo um outro tipo de alteração tem o folclórico pulso em talo de cebolinha que já indicaria uma outra coisa que está acontecendo com a energia dentro do corpo enfim tudo isso a gente vai estar vendo e lembrar a pulsologia tem muito a ver com o ciclo de energia dentro dos cinco elementos todos esses dados vou analisar dentro do conceito dos cinco elementos também para estar encaixando ok então a pulsologia é muito mais do que isso daqui eu só coloquei de uma forma bem simples para demonstrar como a gente poderia estar usando a pulsologia para debelar um tipo de dúvida que a gente pode estar apresentando estou fazendo esse vídeo aqui também porque no clube de estúdio de acupuntura lá no Clé eu estou colocando o curso online de pulsologia então eu tenho um curso online de pulsologia se você quiser você pode adquirir o acesso a esse curso online de pulsologia mas se você é assinante do clube de estúdio de acupuntura agora nesse mês de fevereiro comecinho eu coloquei o primeiro módulo de uma videoaula de pulsologia são dois módulos falando sobre pulsologia então agora já publiquei esse primeiro módulo lá no Clé daqui a pouco daqui a mais alguns dias vou estar publicando esse segundo módulo onde eu falo então sobre esses vários tipos de pulso e como é que a gente pode usá-los para analisar dentro dos cinco elementos então é um estudo bem mais complexo bem mais amplo como eu estava falando lá no Clé eu coloco materiais onde eu me aprofundo mais do que eu coloco aqui nesses vídeos nesse vídeo aqui tem muita informação que eu passo para vocês mas é uma informação para ser um pouco mais mais rápida com conteúdo sempre mas tem assuntos às vezes que a gente tem que aprofundar mais para a gente poder entender direitinho o que que eles são pulsologia é um desses pulsologia lógico tem a parte tátil mas eu tento colocar lá naqueles vídeos de uma forma visual o que você estaria sentindo a palpação de um pulso o que que eles significam como é que a gente encaixa ele dentro dos cinco elementos para dar uma ideia então de como é que está a energia dentro dos cinco elementos porque vejam um pulso forte ele pode estar forte porque ele está roubando a energia de um outro elemento um pulso pode estar fraco porque um outro elemento está enfraquecendo o elemento que está fraco então tudo isso daí eu tenho que ver naquela dinâmica dos cinco elementos para entender de fato o que está acontecendo com a pessoa então é uma forma de um exame que complementa a anamnese tudo isso daí colocado dentro daquela teoria dos cinco elementos para ter aquela avaliação energética dinâmica do que está acontecendo com a pessoa bom gente então é isso esse material já estou deixando mais uma vez lá no Cleia todo mês eu estou colocando algumas coisas novas nesse mês de fevereiro estou começando a colocar esse método de avaliação já coloquei lá uma videoaula falando sobre o exame da língua e agora estou colocando essa videoaula falando sobre o exame de pulso então todo mês estou colocando coisas novas lá no Cleia algumas que eu já tinha preparado anteriormente faziam parte dos cursos online mas também estou preparando estou gravando materiais inéditos para colocar lá no Cleia então tem bastante novidade que vai estar aparecendo esse ano para vocês mas esse canal aqui é um canal de acesso também estou sempre passando informações para vocês espero que isso esteja gostando então mais uma vez vou pedir para vocês para darem likes nesse vídeo assinar o canal ative o sininho quando vocês assinarem aliás um conselho se você assinar mesmo se assinando o canal coloque-se esse vídeo aqui esse canal coloque na sua aba de favoritos porque assim você vai poder também ter um acesso constante de aprendizado dentro dessa área de acupuntura então espero que vocês façam isso espero que vocês estejam gostando desse material todo aqui tá bom mas é isso então gente vou ficar por aqui nesse vídeo opa a gente se encontra em outros falando sobre outros assuntos mas por aqui é isso espero que esse vídeo possa ter ajudado vocês a entenderem um pouco melhor o que é a pulsologia e como é que te usa ela dentro da acupuntura tá bom então é isso fico por aqui nos encontramos em outros vídeos bye bye tchau gente tchau 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 tchau